Fala meus amigos e amigas, seja bem-vindo aqui no canal do José Vlog 2013 Isso mesmo você acabou de escutar agora meus amigos, como você viu no título e na capa Vou falar e explicar com detalhes sobre esse assunto Bônus de 410 será pago junto com a Bolsa Família em agosto É meus amigos, é isso mesmo Vamos entender melhor? Então vamos Eu convido vocês a não inscritos aí meus amigos, a você vir fazer parte da comunidade Porque eu posto vídeo todos os dias aqui na plataforma Eu só tenho mesmo que agradecer por vocês estarem vindo fazer parte da comunidade Está faltando 3 inscritos para eu conseguir chegar a 2 mil inscritos Vamos dar uma força aí Então vamos entender melhor sobre esse bônus aqui que o governo está dando Vamos lá A Caixa Econômica Federal confirmou o repasso de um bônus de 410 para alguns segurados do programa de transferência de renda Bolsa Família Entretanto, para isso é necessário que a família se enquadre nos critérios para o recebimento dos benefícios adicionais do auxílio gás Vamos lá Uma família com uma criança que tem de 0 a 6 anos completos de idade poderá receber um adicional de 150 se essa família tiver pelo menos 3 membros que se encaixem nos critérios do benefício variar familiar que garante o repasso de 50 A família deverá receber 300, tá? Apenas dos benefícios adicionais, tá meus amigos? É importante lembrar que o benefício variar familiar faz o repasso para famílias com crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos de idade Mulheres grávidas que estão realizando o acompanhamento pré-natal e nutrizes que estão amamentando Crianças de até 7 meses, tá? É, meus amigos, é isso mesmo Vamos entender, meus amigos, melhor aqui Tá? Só no canal do José Valdezmitry você consegue ver esse tipo de conteúdo Sendo assim, uma família habita para o recebimento de ambos os benefícios adicionais que também recebe o auxílio gás Poderá receber pelo menos 410 de benefícios adicionais em agosto Entretanto, é importante informar que o benefício do gás de cozinha ainda não foi confirmado, tá? Vamos para esse outro assunto aqui, meus amigos, que é o seguinte Conheça o auxílio gás, tá? Para quem você não conhece aí, eu vou explicar mais, tá? Com mais detalhes, tá? Vamos entender aqui comigo aqui, ó O auxílio gás é um benefício destinado às famílias em situação de vulnerabilidade E garante o auxílio do gás de cozinha Esse benefício é pago apenas em meses pares Ou seja, seu próximo repasse só deverá ser feito em agosto Além disso, o valor do repasse pode variar Uma vez que ele é calculado de acordo com o preço médio dos últimos 6 meses Do botijão de gás de cozinha de 13 kg, tá? Para receber, ó Para receber esse adicional A família precisa estar devidamente cadastrada no card único Card único A família precisa ter uma renda pré-capitada e até meio salário mínimo O que responde a uma renda mensal de até 660 por pessoa Do núcleo familiar Isso significa que todas as famílias do Bolsa Família estão hábitas para o recebimento do auxílio gás, tá? Entretanto, é importante lembrar que o subsídio do gás de cozinha Só atende a 5,92 milhões de segurados Enquanto o Bolsa Família tem mais de 20 milhões de famílias seguradas Isso significa que não serão todos os segurados do Bolsa Família Que receberão ovário e gás em agosto, tá? Lembrando aí, tá? Para cada um de vocês aí que não recebe E que recebe também Vamos agora, mozame Partir para esse assunto que é o seguinte Calendário completo do Bolsa Família de agosto, tá? A Caixa Econômica Federal, CIF Deve realizar o pagamento do Bolsa Família e do auxílio gás ao mesmo tempo Ambos os benefícios serão dispositados na conta digital da Caixa Tem E o segurado poderá sacar conforme as datas escalonadas De acordo com o último disto do nome de identificação socialmente Do responsável familiar Sendo assim, confira o calendário de agosto completo a seguir Mozame, vou deixar o calendário aí na sua telinha Para você conferir, tá? E o que acontece? Já está aí, teve duas antecipações Já comentei no outro vídeo anterior Tá uma sorteirinha aí Vamos entender com detalhes aqui, ó O Bolsa Família ou repasse adicional de 410 Ficarão disponíveis na conta digital do Caixa Tem Para sacar o segurado Precisa lá ir a um caixa eletrônico protélica Tendo em mão um dos cartões do benefício Além disso, o segurado pode realizar o saque Indo a uma agenda da caixa Mas, nesse caso, será preciso apresentar um documento original com foto Tá, meus amigos? Ó A conta digital do Caixa Tem Ainda conta com um aplicativo Que permite que o segurado realize transferências Pagamentos de contas e recargas telefônicas Nesse caso, o app pode ser baixado Graduitamente nas lojas virtuais Tendo para o aparelho Android Quanto para o aparelho iOS Tá, meus amigos? Meus amigos, meus amigos O conteúdo foi isso aí Só tenho meio que agradecer, tá? A cada um de vocês aí Que está fazendo parte da comunidade Muito obrigado por você se inscrever no canal E você deixar o like, tá? E vocês compartilhar aí Para chegar a mais pessoas, tá bom? Valeu, bye O último conteúdo de hoje foi isso Do dia 26 de sete Amanhã tem mais conteúdo novos Todo dia a página que o canal É atualizado com conteúdo novos Tá, só tenho meio que agradecer A cada um de vocês aí Valeu, bye Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau.